Eu fui fazendo cinema, teatro sempre. Sim, você foi temperando, né? Eu acho que isso é uma coisa difícil também, porque muitas vezes quando você vai para a televisão, é um chamativo às vezes irrecusável, né? Não faz mais uma, né? Eu acho que está aí uma coisa boa que eu tenho. Eu tenho visão. Eu tenho visão, eu posso me orgulhar disso. Você olha o campo lá longe. Eu não me deslumbro com as coisas, entendeu? Eu me alumbro. Alumbramento, encantamento mais lucidez. Meu Deus, mas me ensina. É isso, alumbrar-se. Como é que a gente aprende isso? Alumbrar-se, você se encantar, você vibrar com a vida. Então é claro que eu não vou ser blaseiro e falar assim, ai, essa novela. Não, essa novela é incrível, linda. É muito legal. Terra nossa, maravilhosa, adorei ter feito. Mas olha... Mas olhe com lucidez. Olha o que é isso. Aonde está? Aonde você quer chegar depois dessa. É uma fronteira da indústria do comércio e da arte, mas é uma fronteira. Então você precisa enxergar as coisas com essa... Você tem que ter essa visão. Que isso. Você é uma mulher muito estratégica. Podemos te contratar, porque deve ter muitas empresas. Essa menina tem uma visão do campo de jogo. Do campo de jogo. Do campo de jogo. É visão. Eu acho que tem a ver com visão. E eu falo assim, eu tenho visão. A gente tem que ter visão, tem que ter visão no mundo. Não, e você não está só falando. A sua carreira mostra isso. Você entendeu? Você está vendo que tem sentido. Uma coisa é você falar, porque é legal falar coisas bonitas, mas a sua carreira é isso. Você esteve em lugares muito famosos, muito não sei o quê. Aí você faz uma peça, aí você faz um filme, aí você se muda. Isso. Não é? É o que eu vou fazer agora, no final desse ano. Ah, você está fazendo tanta coisa. O que você vai fazer agora? Essa pergunta, né? Depois do Harry Potter, você vai para onde? Para Los Angeles. Eu vou para o teatro. Em Paris. Onde vai ser mesmo, que eu quero comprar os ingressos? Chama La Corp Parfait. É um teatro off-broadway, assim, uma coisa muito... Uma coisinha simples. Uma coisa muito especial, vou te falar. Então, eu estou... Não é fantástico.